Boa noite, gente! E aí, Campo Limpo, como é que você está, hein? Vamos bater umas modas de viola aqui, mais ou menos assim. Pronto aí, turma? Pronto aí, turma? Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do galho Tenho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu desejo dar não vai Levanto de madrugada e me bombigo de orvalho, chora a viola Não compro gato por lebre, não compro cipó por laço Eu não durmo de butina, não dou beijo sem abraço Fiz o rancho lá na mata, capricho e dei um dó Meus amigos eu ajudo, inimigos tenho dó A lua é dona da noite, o sol é do ano do dia Admiro as mulheres que gostam de cantoria Mata a onça e bebe sangue, fura até retirou Quem não sabe aguenta saudade, não aguenta desaforo Chora a viola Eu ando de pé no chão, passo por cima da brasa Quem não gosta de viola, que não ponha o bela em casa A viola está de linda, o cantador está de pé Quem não gosta de viola, brasileiro como é Chora a viola Alô, Campo Limpo de Goiás Quem tem mulher que namora, quem tem burro e vacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o morro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namorada, eu passo o cor e mando embora Em prisioneiro inocente, no fundo de uma prisão Em puta, sogra, encrenqueira e tem violer em Goiás Os prisão e você, eu arranjo advogado E a sogra, encrenqueira, eu dou de naço dobrado E os viandreiro e eu, com meus versos estão quebrados Bahia, deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getú Em Minas, deu Juscelino, de São Paulo, eu me orgulho Bahiano, não nasce burriga, o chão rei das costilhas A audiência ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás, meu pagode está mandando No estado de Pau do Miro, em Brasília é o soberano No rei bebida, a viola, a balança e o chão goiando Vou fazer minha retirada, despedi dos paulistanos Adeus que eu já vou embora, que Goiás será me chamar Aô, viola véia, chorou, hein? Obrigado, gente Vamos lá, a saideira aqui Agradecer ao Jesus aqui, ao prefeito de Campo Unico Que está fazendo essa festa maravilhosa E vamos mostrar que esse violeiro é um pouco apaixonado assim Quem sabe canta com o Guilherme Viola Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não brota, o quê? Eu vou continuar Me afogando no álcool Com o som do carro no talon Manda a monta que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Sofrimento é mato Coração em pedaço Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não volta Eu vou continuar Me afogando no álcool Com o som do carro no calor Manda a monta que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Sofrimento é mato Coração em pedaço Com o som do carro no talon Com o som do carro no talon Manda a monta que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Sofrimento é mato Coração em pedaço Com o som do carro no talon Com o som do carro no talon O meu amor me deixou Aô! Obrigado, gente! Pois é, boa! Obrigado, viu, gente!